Obrigado comigo que eu vou ficar falando um monte de coisa, hoje em dia eu prefiro o silêncio, gente, a gente tem que preferir sempre a paz, porque se a gente ficar abrindo mão sempre da paz, a gente morre, meus irmãos, a gente precisa de paz, mais amor na vida, gente, que evento lindo, gostei, asmei, bons moments, oi, dê, como é que você tá, gostei desse evento? Deixa eu ver se eu lembro desse evento, pera, acho que eu lembro, não, tô bem, você, moço, como eu posso lhe chamar? Sem nome, no name, vou te chamar de no name Não, Vini, ele quer que tu convide ele pra ajudar a brigar, véi, pra bater no cara ou pra isso, a briga, menino, oi, fute É que Vini, é porque Vini é gay, sabe, brisado, aí ele tá arranjando um parceiro Pois é, eu tenho que ir Logo que da última vez que eu me envolvi em uma briga, me machucaram, vixe, fizeram, o último que babado fez, contou o babado direito Na tua perna, isla, hello, é isla, menino, de onde cê é? Where are you from? É brincando, viu, brisado Não, não sou Oi, Tomo, tudo bem? Como é que cê tá? Seja bem-vindo Dia de luta, dia de luta, dia de luta Mais um dia de luta Eita, como luta Oi, Tayroni Eu love, é a Ana, ele love Sempre tem, né, Arthur? Quando eu era pequenininha, tinha uma menina que estava empurrando Eu e a Ana da escorregadeira, a gente pegou o rão da menina pelo resto das nossas vidas Ai, socorro Socorro Li Eu tinha um amigo com o nome era Li Meu Deus, deu branco Oh, yes, Li Que menino, somos crianças, éramos crianças civilizadas Vou levar o corrente que tem o nome com o véssimo Pois eu falo direto, brisado Que tem coisas que só resolvem no diálogo Um bastão, um corrente com o nome de diálogo Sério? Quanto tempo, moço? Moço, eu preciso que você se identifique mais Eu tinha um amigo com o nome era Li É um cara que foi reclamar com a gente Só que ele levou a reclamação e o meu amigo partiu pra cima dele Ele olhou, ele errou a 2R7 Eu faria diferente Que mentira, Vinicius, o que copiou Venha não Venha não, piranha Mentira Para Para que eu fiquei estressada Fiquei estressada Tem uma coisa que eu não gosto É a pessoa falar que eu copiei Uma coisa que os outros me copiou Fiquei estressada Oi, Luiz Como é que você tá? Você para Que os telespectadores estão abaixando Por quê? Porque a Rocha tá muito estressada Oi, socorro Que bom, Luiz Eu tô bem Como foi seu dia? Para de ser mentiroso, Vinicius Obrigada, menino Ainda não sei quem é tu Tem quanto tempo que tu acompanha a minha live? Deixa eu ver Vem Eu tenho um amigo que o nome dele era Liv Oi, Agui, tudo bem? Ai, não lembro, não lembro Tô com o giz fraco Seu nome é Liv Com certeza Obrigada, Brisa Obrigada, Brisa Obrigada, Brisa Obrigada, Brisa Obrigada pelo Tep Lidei o soco Tudo bem Lidei uma surra Oi, Horto Chega no menino e fala Li E ele li o quê? Dei uma surra Meu Deus, que criança Acho que é muito tempo Convivendo com as crianças A pessoa ficar criança, né? Gente, obrigada pelo Tep Ô, tá bom, Brisa De boa, viu? Fica com Deus Se cuida Obrigada por aparecer aqui, tá bom? Tchau É uma coisa que dá sete anos Cinco séries Meu Deus, eles têm cinco Meu Deus, eles têm cinco séries Como assim? Oi, Dê Obrigada, Brisa Obrigada Comida Não, mano, eu botei expectativa Oi, Vinícius Achei que tu tinha trazido o Maurozinho Mauro? Bauru, mulher Manda oi Vinícius Tá te mandando oi, piranha Ela disse oi Bom dia com Jesus Oi, Beto Tudo bem? Como é que você tá? Humilde Com certeza Humilde Ela Ela fala Esses aqui Eu dou um biscoito Uma atenção Oi, moço 21 Como é que você tá, 21 Bart crazy Mas nem é o Bart, moço Moço Meu Deus, baby Ei, Romulo Oi, pai Oi, fiquei triste Estou triste Sabe qual foda? É que é o único horário que você abre live, né? Pô, sumiu, velho Pô, sumiu, velho Deixa eu ir depois Sério, Romulo Tu quer ver? Sabe o que tu faz? Tu vai lá no YouTube Tu coloca Fit Dance Que aí tu vai ver Que aí tu vai ver Tá? Tchau Oi, Jota Oi, João Como é que você tá? Sejam bem-vindos, pessoal Sem noção Tinha que pisar, menino Pisar foi pouco Se ele estivesse na minha frente Tinha dado um chute na cara dele Oi, Richard Tá bem, Robote? Oi, Lucão É cada um, né? Por isso que eu posto na live Delicada Igual um coice Oi, FB Ô, véi Eu tinha um vídeo de um angústio Muito engraçado, gente Não, Robote Não foi em você Foi no carinha ali do funk Vai um vídeo muito engraçado Que fala Foi como, véi? Pediram pra mulher fazer algum desafio E ela foi fazer E ela caiu E ela ficou Oi, mãe E ela ficou com raiva E ela ficou com raiva E começou Sabe o que a pessoa Sabe aquelas crianças Quando ficam com raiva E tipo assim Acontece um acidente E ela joga a culpa Na outra pessoa A menina ficou com raiva Do carinho Que menino Vai lá fazer um desafio Ai, não sei explicar O movimento tá bom? Tá 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 Oi, Sparta Oi, Ademir Tá bem? Peraí, gente E aí Obrigado.